Sejam bem-vindos à Guerrafeira e Gourmet Vinho e Eventos, na cidade de Meda. Eu chamo-me Marminho de Janeiro, fiz esta loja de produtos regionais com vinhos também de todo o país, mais incidente na região do Mercado de Douro, porque é a região que nos diz aqui mais que a Meda pertence à região do Mercado de Douro. Mas tenho vinhos também do Alentejo, do Dão, da Bairrada, alguns estrangeiros, vinhos do Porto, os vinhos verdes. Aqui é um pequeno espaço dedicado mais às velherias, aqui da minha loja é um pequeno museu de vinhos antigos e de referências de marca que eu tenho. Por exemplo, aqui o Barca Velha de 1964, até 2004, tenho a gama, as colhetas todas da Quinta de Valmião, desde 1999 que foi a primeira. Algumas referências de vinhos que foram premiados em Portugal e no estrangeiro. outras velherias aqui da região e de outras regiões já muito antigas. Portanto, faz parte daqui do pequeno museu aqui da Vinha e Ventes. Ora, este é outro dos nossos produtos que nós fabricamos, que é as compotas feitas com frutos da região, com baixo teor de açúcar, excelentes. Portanto, aqui é um dos produtos que nós fabricamos, é os licores tradicionais, feitos com frutos aqui da nossa região, portanto, com alguns meses, alguns até anos de maceração. São licores pouco alcoólicos e muito agradáveis. Outro produto que eu quero apresentar, que é um produto que eu também vendo aqui muito bem na minha loja, que são os enchidos de porco-vísaro, os enchidos transmontanos. Este enchido é um lombo de cachaço de porco-vísaro. Depois tem a chouriça também de porco-vísaro. O presunto, em pedaços pequenos ou presunto inteiro. Depois tem os enchidos de bragança, o salpicão de bragança, a chouriça de bragança. Agora, as alheiras transmontes, também excelentes. E o tradicional botelo de bragança, que é excelente. É um produto de excelente qualidade também. Vou apresentar mais um produto que nós fabricamos, que é a amêndoa com canela, que é uma amêndoa caramelizada com açúcar e canela. Amêndoa daqui da região também. Eu compro aqui a amêndoa diretamente aos produtores e depois transformo com açúcar e canela. Este espaço aqui, com estas duas mesas, foi criado a pensar na degustação de produtos regionais, provas de vinhos e temos feito aqui alguns lanches, algumas degustações, mesmo com até algumas refeições confeccionadas aqui na Vinho e Ventos e servidas aqui para a degustação de alguns produtos. Quero lhe deixar um convite. Quando passar por estas terras de Meda, faça-nos uma visita, que terei muito gosto de lhe receber e lhe oferecer um porto de honra e ficar a conhecer a loja Gourmet Vinho e Ventos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.